Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa, bom dia a todos, né? Um ótimo domingo, com muita paz, saúde e prosperidade. Jogo do Botafogo só é quarta-feira contra o Brasiliense. Jogo... Ai, era pra ser fácil, né? Mas é extremamente perigoso por essa fase horrorosa e ridícula que o Botafogo vem tendo. Como eu falo Botafogo, eu não falo, né, instituição. Fala esses jogadores, o João Tex, o Luiz Castro, o Mazuco. Todo mundo tem parcela de culpa, uns a mais, outros a menos. E o Botafogo, né, e mais na parte administrativa de contratação, mais uma vez perdidinho. Menos de um mês pra terminar a janela. E aí terminou a janela esse time que vai pro Campeonato Brasileiro. Não contratou ninguém. E tá à procura de Luciano Juba e Ademir. São os dois nomes aí que surgiram no noticiário da bola. Só que tem um porém. O Luciano Juba não pode ser inscrito já nesse Campeonato Brasileiro e nem lá na segunda janela. Porque o esporte não quer liberar. Mesmo que perca os jogadores de graça. Então você vê. O esporte tem mentalidade vencedora e o Botafogo não. Por que eu falo que o esporte tem mentalidade? Porque ele falou, não, eu quero contar com o jogador. Ele não quer ficar, mas ele tem contrato. Poderia aceitar qualquer valor pra não perder o jogador de graça. Mas tem impulso firme. Fala, não, quando ele estiver aqui e ter contrato, ele vai ficar. Então isso é pensar grande. Não como o Botafogo fez na negociação do Jeffinho. E o Ademir? Será que vai vir? Será que vai sair lá do Atlético Mineiro pra vir pro Botafogo? Será que qual o projeto que o Mazuca ofereceu pra ele? Qual o salário? Então, muitas perguntas. Agora o torcedor começa a ficar assustado. Todo mundo achava que o Botafogo já tinha vários jogadores encaminhados. E a gente viu que não. Mas é isso. Estamos aqui. Estamos trazendo notícias. Estamos trazendo informações. Qualquer novidade, atualização do mercado da bola, a gente corre e informa pra vocês. Valeu!